Silêncio, silêncio Nós estamos com uma visita aqui no Jacobá Fazendo nossa visita, todo mundo Todo mundo veio aqui de nosso voto E a oposição, que é 65, Flávio Dino Trouxe a polícia pra bater em criança, em idoso E todo mundo aqui, não tem vergonha na cara não Vem pra cima rapaz, seja homem, peça o voto Eu tô aqui com uma criança de 4 meses Tem criança aqui de 1 ano, tem criança de 6 anos O pessoal diz, tem gente operada aqui E eles fazem uma molecagem dessa daqui Isso aí é uma vergonha Eu só prefiro que não posso vir pra casa e que eles não deixam Isso sim